Doce e Salgada De cruzadores e poetas Dos visioneiros que te veem a uma de vez Nómadas e sedentários Ó pátria alusa, ó minha musa O teu gênio é português Doce e salgada, ó minha amada Nas epopeias Tu és todo em latim E a mais mulata, sim Nas europeias, ó bailarina Ó columina de provar no matrimónio Nas andanças do demónio Beleiro, licença, chula, requebrada A minha canção é mestiça Ó pátria alusa, ó minha musa O teu gênio é português Teu gênio meigo e profundo É deste tamanho do mundo Sentimental como eu Dois corações pagãos A questão da Paulinha Arféu Guarda-nos bem fraternais No teu chão, no teu colo Sonhos universais É-se o nosso almirante Ternambém de crioules Cuidado, nossa almirante Nós só queremos teu consul É-se o nosso almirante Ternambém de crioules Cuidado, nossa almirante Nós só queremos teu consul Doce e salgada Ó minha amada da companhia És um cáspico Tu és o mais que tudo Da confraria Uma bailarina Ó colombina Tu és a nossa doidice Meiga amante de meiguices Eu te proclamo Eu te proclamo Quem te vê ama de vez E a verdade é que eu te amo Ó pátria alusa Ó minha musa O teu gênio é português Teu gênio meigo e profundo É deste tamanho O teu gênio do mundo Sentimental como eu Dois corações pagãos São da Poli e Arfeu Guarda-nos bem fraternais No teu chão No teu caldo Sonhos universais É-se o nosso almirante Ternambém de crioules Cuidado, nossa almirante Nós só queremos teu consul É-se o nosso almirante Ternambém de crioules Cuidado, nossa almirante Nós só queremos teu consul O teu gênio é português 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 Obrigado.